Bom, gente, então assim, quem quiser instalar, né, no, às vezes no computador pessoal de vocês, no serviço, né, tem a página do QGIS, né, e vocês podem baixar, a gente, às vezes assim, se você vai diretamente aqui, você pega a versão mais recente, embaixo tem uma fala assim, se você tá procurando a versão mais estável, né, a gente tá usando aqui a versão estável mais recente, tá, às vezes a pessoa quer fazer, ah, eu quero com todas as novidades e tudo, pega de cima, na verdade, para as coisas básicas que a gente vai ver no curso, tanto faz um ou outro, tá, não faz muita diferença, certo? Bom, então, qual que é a ideia da nossa atividade prática? Primeiro, familiarizar com o QGIS, é o principal hoje, tá, a gente vai aos pouquinhos, quem tiver dúvida, levanta a mão, eu vou aí com vocês, não vamos deixar ninguém pra trás, todo mundo, quando você olha aquele tanto de botão, né, a gente vai, a ideia é a gente quebrar o gelo nessa aula de hoje, a gente vai importar dados, ou seja, vocês baixaram os dados, a gente vai abrir no QGIS, vai ver os formatos de dados, visualizar, né, vai unir, por exemplo, um conjunto de polígono com uma tabela de dados, né, que tem sobre esses, no caso a gente vai usar setor censitário e dados do censo, é, colocar dados de, camadas de fundo, por exemplo, imagem de satélite no fundo, né, de um dos polígonos, e, na medida do possível, a gente vai conversar sobre os trabalhos de disciplina, eu vi que ninguém ainda escolheu o tema e nem escolheu o grupo, né, eu tava vendo a planilha lá do, do Moodle, tá vazia ainda, então assim, gente, coragem, escreva as coisas que vocês gostariam de fazer, vamos lá, assim, ah, eu gosto do tema tal, mesmo que seja geral agora, a gente vai ter tempo para pensar e refinar depois, ah, eu gosto, sei lá, de urbanismo, ah, eu quero, sei lá, pensar em uma análise do impacto de empreendimento, ou quero pegar uma base de dados tal e analisar ela, mas, mesmo que seja uma coisa, uma ideia ainda vaga, a gente vai ter tempo para discutir mais ao longo das próximas aulas, mas a gente tem que começar, tá bom, gente? Essa, essa atividade de hoje, ele tem um vídeo tutorial de apoio, que é um vídeo de uns dez minutinhos, né, que ele só mostra assim, clique aqui, clique aqui, clique aqui, então assim, esqueceram o que a gente viu em aula ou estão em dúvida, dá para entrar, lá no Moodle, está já o link desses vídeos, se vocês entrarem lá, onde vocês baixaram os dados, logo embaixo, tem um videozinho, esse vídeo, a gente não tem áudio, eu acho nesses computadores até onde eu sei, mas esses vídeos, eles têm a legenda, a gente fez a legenda, ó, parece que alguém ligou, eu não ouviu o novo, mas, é, mas ele tem a legenda, né, então assim, dá para ouvir em silêncio também, e seguir o vídeo em silêncio também, tá, a gente, isso é um projeto, né, da UFBC, que a gente constrói esse recurso para facilitar a vida dos estudantes mesmo, né, é, então é nesse canal, né, capacitação em geotecnologia, esse que é um playlist de recursos didáticos, tem todos esses vídeos das atividades que a gente vai ver no curso, então, interface do QGIS, o que é esse tanto de botão que aparece para vocês, né, a gente tem uma, uma parte do QGIS que se chama camadas, então, onde a gente tem as, as camadas de informação, seja vetorial ou raster, e a gente pode ligar ou desligar elas, o que que a gente quer visualizar, a gente pode arrastar e colocar uma em cima da outra, né, a gente tem um navegador, que é uma maneira também de vocês entrarem no, no computador de vocês e selecionarem um arquivo para abrir, o QGIS ele tem umas 20 maneiras de habilidade diferentes, né, e a visualização fica nesse lado de cá, e vocês dão uma olhada embaixo aqui, gente, vocês vão ver algumas coisas, tem as coordenadas, quando você passa o mouse, você vê a coordenada, latitude e longitude, a escala, falando assim, um centímetro no mar, equivale a quantos centímetros na realidade, né, um tantão, né, depende do zoom que você vai dar no seu mapa, e fala qual que é o sistema de coordenadas, aqui embaixo, que é um código, aqui tá 3, 8, 5, 7, mas pode ser outro, né, que vai falar assim, é, cada número desse equivale a uma forma de usar as coordenadas de latitude e longitude, a gente vai ter uma aula só para isso, para trabalhar com projeção, vai ser depois do carnaval, tá, mas só para vocês saberem onde está cada coisa, aqui em cima tem um tanto de botão, né, e tem os menus lá em cima, né, que também vocês conseguem acessar, as mesmas coisas, a gente vai ver alguns deles na aula de hoje, para você se familiarizar, aqui é a parte de arquivo, é sempre bom salvar o que vocês estão fazendo, porque volta e meia trava, né, a gente faz alguma coisa errada e tudo, então é sempre bom gravar os nossos projetos, né, conforme a gente está trabalhando, aqui é para criar um novo projeto, abrir um projeto já gravado, gravar, né, então quem quiser clicar, por exemplo, para abrir um projeto novo, para gravar, vocês já podem ver como é que funciona, se vocês quiserem, né, aqui é a parte que a gente chama de gerenciamento de camadas, a gente pode adicionar camadas aqui, vetor, matricial e tabela, os três principais que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá, que eu expliquei para vocês já, né, navegação, que seria assim, para dar zoom, por exemplo, né, para a mãozinha, para você arrastar de um lado para o outro seu mapa, tem o zoom menos, né, para afastar, para ampliar, né, tem umas opções assim, que você pode, por exemplo, quero voltar para o meu zoom anterior, vou ir para o zoom adiante, né, ou então quero dar, esse aqui é o zoom geral, para voltar para ver todos os seus dados de uma vez só, se vocês se perderem, né, vocês podem colocar nesse zoom geral aqui, que aí volta, né, para todo, para o zoom que dá para ver todos os seus dados de vocês, é, então vamos começar a importar os dados, né, tem um botãozinho aqui, além de ser por aqui, né, a gente também tem, onde que está? Está aqui, é, talvez eu, vamos contar no mesmo lugar, vocês vão ver que tem um, esse botãozinho que tem um tanto de quadradinho juntos, parece que fosse um leque de cartas, né, ele é para você abrir qualquer tipo de formato no QGIS, né, que chama Open Data Source Manager, né, então aqui você vai falar, vetor, raster, ou vários outros tipos que ainda, que a gente vai ver alguns na disciplina, mas que não vamos ver tanto, e texto delimitado que são as tabelas, né, então aqui que a gente vai abrir os dados da nossa aula, tá, que dados são esses, né, então, por exemplo, vamos tentar, se vocês quiserem, abrir o vetor, né, que é esse de cá, então, só para mostrar para vocês o QGIS, ó, a gente consegue, eu posso vir aqui e abrir o vetor, ou posso clicar aqui, ah, não tem a coluninha do lado aqui, no meu, né, mas tem o vetor aí na segunda linha, tem, tem sim, também, mas esse aqui é para criar uma nova, não é para abrir, entendeu, mas isso, gente, o QGIS é muito customizado, então, por exemplo, eu posso vir aqui e, está em algum lugar aqui, mas, que barra de ferramentas, ah, mas deixa, deixa para lá, depois eu procuro, mas, só para mostrar para vocês, ó, o QGIS, ele é meio, ele é, você pode alterar, por exemplo, eu posso pegar a camada e colocar aqui embaixo, ou então, eu coloquei os dois juntos, né, ou eu posso separar e colocar aqui fora, então, a gente pode fazer uma boa bagunça, se a gente quiser, né, mas eu, e aí, aqui, ó, vetor, eu vou entrar aqui, por exemplo, eu coloquei no meu documento, então, aqui, vamos entrar, por exemplo, dados vetoriais, e aqui vetoriais, está vendo, ó, aula 2, dados vetoriais, vetoriais, a gente tem aqui setor censitário, por exemplo, aí vai aparecer um tanto de arquivo, está vendo? Eu vou explicar, começar a explicar essas coisas para vocês agora, o que são esses arquivos, né, então, tem esse formato shapefile, né, que é um formato talvez, ainda hoje, é o mais comum, quando a gente baixa dados vetoriais, espaciais, ele é um arquivo que é um formato proprietário criado pela ESP, né, mas quase todo software, seja pago, gratuito, sabe ler esse tipo de formato. E aí, é o seguinte, dentro de uma pasta, a gente tem que ter um tanto de arquivo, cada arquivo tem um tipo de informação, a geometria dos polígonos, por exemplo, ou dos pontos, as coordenadas dos pontos ou das linhas, o DBF, que seria os atributos que estão associados a cada um desses elementos, para o PRJ, que fala qual que é a projeção cartográfica, né, como que a gente, como que a gente liga latitude e longitude em relação aos nossos dados, metadados, que normalmente fala assim, quem que construiu, qual que é a fonte, qual que é a escala, tem informações sobre o dado, e esses índices, são índices, assim, para conseguir ligar essas informações uma na outra. Eu quero ligar a geometria no atributo, aí tem um índice que permite fazer essa busca, por exemplo, né. Então, quando a gente copia, um dos erros mais comuns é assim, a pessoa, ah, eu quero mandar um shapefile para uma outra pessoa, aí a pessoa copia só o arquivo SHP, não copia os outros. Ou então, vou descompactar, coloquei só esse sozinho em uma pasta e não coloquei os outros. Aí não dá para abrir, não. Sempre tem que levar tudo. Então, é muito comum o pessoal compactar tudo em uma, todos esses arquivos em um arquivo compactado e mandar para uma outra pessoa, por exemplo, né. Um outro formato muito comum é o do Google Earth, né, que é o KML, KMZ, o pessoal usa muito, né, que o QGIS, ele suporta a gente importar esse tipo de dado também, e exportar também, gravar, exportar para o Google Earth, né. Às vezes, para fins de visualização, né, é fácil a gente ficar abrindo, fechando, né. E dá para a gente abrir um KML e gravar com um shapefile no QGIS, ou no QGIS a gente pode abrir um shapefile e gravar com um KML, o QGIS, ele converte de um para o outro, tá. É igual quando a gente fala salvar como, né, a gente fala com o formato que a gente quer gravar, só isso. Então, por exemplo, na hora de gravar, né, a gente, por exemplo, pode gravar o arquivo em KMZ ou KML lá no Google ANC e abrir no QGIS, por exemplo. E tem um outro arquivo que é o GeoPackage, que é o formato mais recente, que é dos últimos anos, mas que é uma ideia de ser um formato que vai ser o formato padrão para todos os dados geoespaciais. Então, o QGIS, ele já usa o GeoPackage como formato principal hoje. E a maioria dos órgãos públicos estão começando a disponibilizar em GeoPackage. Por quê? O shapefile é um formato muito antigo, tem muitas limitações de tamanho, de o que você consegue colocar nas tabelas, né, tamanho de número, esse tipo de coisa. E o GeoPackage, ele já funciona melhor. E ele funciona o seguinte, de vez a gente tem um tanto de arquivinho, ele é um arquivo só que pode ter várias camadas dentro dele. Então, você tem o seu banco de dados inteiros geográficos, por exemplo, de uma instituição, dentro de um único arquivo GeoPackage. Então, é uma, e ele, todos os tipos, pode ser raster, pode ser vetorial, pode ser tudo, pode ser tabela, você pode colocar tudo dentro desse arquivo GeoPackage. Então, a gente, provavelmente, mais e mais a gente vai ver cada vez mais todo mundo usando o GeoPackage. Sim? Dá para converter. Se a gente tiver uma base de dados... em shakefile, você pode gravar com o GeoPackage. Isso. E aí, o que muda, assim, depois que você criou o seu arquivo GeoPackage, você pode gravar mais coisa dentro dele, porque mais camadas dentro dele, pode deletar, pode alterar, esse tipo de coisa, tá? Então, tem um consórcio, né? Que é o Open Geospatial Consortium, né? Que ele definiu esse formato para ser o formato padrão de dados espaciais, tá? Falar para vocês, assim, como é muito recente, de vez em quando a gente vê alguns problemas, assim, ah, gravo um GeoPackage no QGIS e abro no ArcGIS, por exemplo, ou vice-versa. A gente ainda tem algum, às vezes, dá uns errinhos, umas coisas, porque... mas a tendência é consolidar e acabar com esses erros, tá? Então, assim, só algumas diferenças, né? O GeoPackage, eu falei, é um arquivo único. Por exemplo, as colunas, né? Os nomes eram até 10 caracteres no shakefile, não tem isso. Geometrias, né? Pode ser vários tipos de geometria, né? E ele não tem restrição de tamanho, né? O shakefile tem de 2 gigabytes. Então, o GeoPackage não tem restrição de tamanho. Um cuidado que a gente tem que ter com o GeoPackage é o seguinte, conforme o negócio vai ficando muito grande, é sempre bom a gente fazer backup. Porque vai que, de repente, corrompe o arquivo, alguma coisa assim, o computador perde alguma coisa, né? A gente perde, não é um dado que você perde, você perde todo o seu banco de dados, né? De uma vez só. Então, por isso, o backup é sempre bem-vindo, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de dado. É AutoCAD, né? O que a GeoPackage, ele consegue importar arquivo AutoCAD, do AutoCAD, tanto DWG quanto DXF. É DWG ou do AutoCAD e DXF é livre para CAD, de uma maneira geral. E ele tem uma função. É projeto, importar, importar camadas. Mas também, eu acho que tem aqui também. A gente pode abrir aqui o QGIS, né? Projeto, deixa eu voltar aqui. Projeto, importar, aqui, ó. Importar DWG DXF. E aí dá para, por exemplo, um dado, por exemplo, que às vezes a gente recebe nesse formato de CAD, a gente consegue converter e aí começar a trabalhar e depois gravar em Shopify, o GeoPackage. Sim? E ele consegue exportar para o CAD? Sim, 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 sim. Consegue. Tem aqui, ó. Logo aqui embaixo, tem aqui, projeto. Exportar para DXF. Então, aí depois você pode abrir também. Também da mesma maneira, tá bom? Falar para vocês, assim, nem sempre é fácil essa vida de converter de um para o outro. Igual eu falei, às vezes a questão de topologia, às vezes a coordenada geográfica, né? Principalmente aqueles muitos antigos de CAD, o pessoal não ligava tanto para essa questão do valor que tem de latitude e longitude no CAD ser exatamente latitude e longitude. o pessoal colocava valor em metros ou de zero a cem, né? E aí você vai ter, às vezes, que transformar, fazer todo um trabalho de projeção cartográfica para conseguir georreferenciar os dados, às vezes, né? Mas isso, assim, mais recentemente as pessoas têm tomado mais cuidado com isso, né? Mas a gente ainda pega coisas antigas que a gente tem que converter e trabalhar com isso. Bom, então, se a gente entrasse, né, do de importar, aí falava, ó, pega, fala qual que é a projeção cartográfica que foi feita esse mapa, né, no AutoCAD, por exemplo, e aí vai mostrar, vai mostrar assim, muitas vezes no AutoCAD tem várias camadas, a gente escolhe qual que a gente quer importar, e aí para cada um que a gente marcar, ele vai criar uma nova camada no QGIS, que vai importar esse dado, tá? A gente pode escolher para mesclar todos os dados em um só, ou abre separado, né? Isso aí tem as escolhas. E, bom, e aí a gente pode agrupar, né, para ficar tudo dentro de um grupo. Eu vou mostrar a questão de grupo para vocês depois. Mas aí fica assim, né, a gente consegue falar polígonos, linhas, pontos, né, polilinhas, né, que são várias linhas, né, uma conectada com a outra, a gente consegue abrir tudo isso do AutoCAD, né, ou de outro arquivo, outro programa CAD e abrir no QGIS. E aí vai ter alguma tabela de atributos, se tiver, né, por exemplo, um arquivo de pontos, pode ter, por exemplo, qual que é o texto associado a esse ponto, por exemplo, né? Mas depois a gente pode colocar isso no mapa também. Certo? Então, vamos começar a visualizar os dados espaciais. Eu vou pedir para vocês importarem os bairros, os setores censitários e os equipamentos de educação e saúde, tá? Então, tá dentro da pasta, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente entra, né, como vetor, aí não sei onde que vocês abriam, mas tá aqui, ó, vetoriais e tabela, né? É, vetoriais aqui, aí tem cada um desses vai ter os dados para vocês abrirem. Na hora de abrir, gente, lembra que você abre o arquivo que chama SHP, vocês estão vendo? Tem um que chama .shp? Então, esse vocês abrem. E aí vocês podem clicar no botão adicionar, que aí aparece aqui no mapa para vocês. E aí vocês podem abrir todas essas camadas que temos aí, tá? Então, a atenção é o arquivo SHP. Aí abriu um, aí você pode ir de novo a equipamentos. Aí tem lá equipamentos, SHP, tem dois SHP aqui, eu posso selecionar os dois e adicionar os dois. Aí abriu aqui os pontinhos dos equipamentos de saúde e educação. E a gente pode abrir, sei lá, vetoriais, os bairros também. E aí adicionar. Gente, quem for abrindo, então vocês já podem brincar, ó, vocês podem selecionar ou não os dados, vocês podem jogar um em cima do outro, né? O que é que vai estar por cima também, tá? E vocês podem usar essa ferramenta de zoom e de mãozinha para vocês explorarem o dado de vocês, tá? Aí eu vou, né, mostrar uma coisa para vocês. Tem uma opção aqui que é uma tabelinha, tá? Se vocês clicarem em alguma dessas camadas e abrirem um ícone de tabelinha aqui, vocês vão ver a tabela de atributos que estão associadas a essa base de vetor. Então, tem outras maneiras de visualizar, mas só para vocês verem. Tipo assim, estou aqui, setor censitário, clico na tabela, aparece a tabela com as informações que eu tenho sobre o setor censitário. Estão vendo? Tem um botãozinho de tabela aqui, ó. Tem outras formas, se vocês clicarem com o botão direito em cima da camada, tem aqui abrir tabela de atributos. É uma outra maneira de abrir também, tá? Ou pode ser em exibir tabela de atributos, tem várias maneiras. E aí só para vocês verem como que é interessante, se você seleciona, por exemplo, um polígono, deixa eu apagar aqui o outro para vocês verem. Cadê o queijo? Aqui. Dependendo do polígono que eu selecionar, ele vai selecionar, só que é tão pequenininho, mas está aqui, ó. ele selecionou qual que é o polígono que está na tabela que eu marquei. Então, se eu marcar outro, né, aqui vai aparecendo os polígonos. E a gente vai ficar sabendo. Então, é uma maneira, né, da gente ler, vocês veem que está ligado no outro e que tem os atributos que estão, que tem a informação desse polígono, tá? A gente vai ter uma aula sobre projeções, né, só queria adiantar para vocês, né, para vocês não ficarem meio no ar, assim, né, o que que são essas coordenadas, né, de latitude e longitude, essa informação de projeção que tem no arquivo shapefile, né? A gente tem o nosso planeta Terra, que ele tem uma forma que é toda meio irregular, a gente tem um relevo, né, por exemplo. A gente tem que simplificar na forma de uma esfera, de um geóide, né, oval. E o mapa, ele tem uma simplificação desse de cá, porque a gente tem que pegar algo que é circular e colocar em uma superfície. Então, a gente vai ter a latitude e longitude, né, tem várias formas de fazer isso, que são várias projeções, umas são mais correntas, umas são mais, tem mais precisão do que outras para a área, para a coordenada, para a distância, para a forma, a gente vai ver isso depois. Mas só para vocês saberem, né, o que que significa que a gente está falando quando a gente fala uma projeção cartográfica, né? Então, no QGIS, o arquivo shapefile já tem uma informação de qual que é a projeção. Então, eu vou mostrar para vocês, né, por exemplo, se a gente abre o nosso, alguma camada aqui, no QGIS, só para dar um exemplo para vocês. Ele já tem aqui uma informação sobre qual que é o sistema de referência, WGS, UTM, zona 23S, né? E aí, ele já explica isso para a gente. Da mesma forma, o nosso projeto, aqui, propriedades, ele tem o... a projeção aqui, e a gente pode escolher qual projeção que a gente quer visualizar, né? Depois a gente vai ver com mais detalhes isso nas próximas aulas, tá? É só para mostrar para vocês que existe, se vocês virem isso em algum lugar no QGIS, vocês saberem o que que é que está aparecendo. Lembra que eu falei para vocês que aqui embaixo aparece a projeção? Aqui embaixo, né, no canto inferior direito, né? Fala qual que é o código da projeção que a gente está utilizando. 32, 7, 2, 3, né? que é essa, SAD69, UTM, 23, tá? Depois vocês vão aprender mais com calma o que que é. É, para eu... porque as camadas estão super fáceis. Sim. Aí, por exemplo, eu não estou visualizando o seu plano de saúde, porque a camada do seu plano está por cima. Ah, tá. Você pode arrastar... Sim, ó, olha só. Aqui, vou só mostrar para vocês. Vocês podem, por exemplo, se ela está embaixo, a gente pode arrastar para cima, para baixo. Ah, a gente pode arrastar na ordem. Isso, e você pode visualizar e apagar também na caixinha, tá? Isso, exatamente, como se estivesse empilhado, tá? E agora nós vamos importar um dado matricial. Então, agora não é mais no vetor, agora é na entrada de matriz, né? Então, se vocês forem entrar, esse símbolozinho que está aqui da matriz, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente tem várias ortofotos, né? Que é fotografia tirada de avião, que a gente pode... Vou mostrar aqui para vocês. A gente entra aqui... agora estava no vetor, né? Agora a gente vai para o raster. E aí tem aqui... A aula dados, tem aqui, ó. Dados, fotos aéreas, né? A pastinha. E aí vocês podem abrir... É o que chama arquivo TIFF, tá? Se vocês segurarem o botão ponto, vocês conseguem selecionar todos eles, ao mesmo tempo, se quiser, se não quiser abrir um por um, né? E mandar para adicionar. Aí vocês vão ver que vai abrir num cantinho, vocês podem dar um zoom se quiserem, né? Aqui vocês vão ver que tem as ortofotos. Cada uma delas é um pedacinho, né? E a gente pode colocar os equipamentos de saúde por cima, por exemplo, né? Se a gente quisesse, para eles aparecerem. Então... Então vocês... É... Vocês podem... A ideia agora é que vocês adicionarem esses arquivos raster. Então... E aí fotos aéreas central. E aí tem essas... Um, dois, três, quatro, cinco imagens, arquivos TIFF para vocês abrirem. Esse abaixo aqui, gente, TIFF-AUX-XML, né? É um arquivo de metadados do TIFF, né? No caso. Que aí pode explicar quem que fez, quando que criou, qual que é a coordenada geográfica. Às vezes a gente não tem esse dado. A gente tem só o TIFF. O TIFF já tem a projeção cartográfica dentro dele também, tá? Geralmente, né? Gente, ó, lembrando, né? Que lá no Moodle tem esses slides de aula que eu estou mostrando para vocês. Eu fico passando o QGIS para os slides. Essas coisas, se vocês quiserem voltar nos slides, tá tudo... Vocês podem baixar no computador de vocês e abrirem também, tá? Para ir seguindo. É... Só que se vocês quiserem explorar aqui, né? O que eu falei para vocês do dado raster. Se a gente dá um zoom muito forte, a gente começa a ver os pixels. Vocês estão vendo? No raster. Que é o limite de resolução, né? E a gente vê que varia gradualmente a cor, né? Aqui era um pouco o que a gente falou. É um campo contínuo, né? Que a gente vê variar aos poucos, né? Esses valores, tá? É... Outra forma que eu esqueci de falar para vocês de abrir coisa no QGIS. Qualquer arquivo é o seguinte. Se você tem um... A gente abriu, por exemplo, no Windows Explorer, no navegador do computador, né? Você tem ele aqui. Você pode abrir o QGIS, por exemplo. Aqui. E você pode arrastar o arquivo para o QGIS, para dentro do QGIS, que ele vai abrir. Também, tá? Tem gente que gosta de fazer assim, porque fica mais... Mais fácil, né? Aí ele já reconhece o formato de uma vez e já abre de uma vez para vocês, tá? Então, eu falei que tem várias maneiras, né? De abrir. Então, vocês já vão aprendendo algumas também. Só uma outra coisa que vocês também podem fazer, gente. Se vocês clicarem com o botão direito em cima de uma... de uma camada, tem essa opção assim, aproximar para a camada. que é ele dar o zoom na informação dessa camada, porque ele ocupa só um pedaço do mapa, né? Então, se você clica com o botão direito e vai aproximar para a camada, ele dá o zoom só naquela camada que você quer. Então, é uma maneira, às vezes, a gente está perdido, assim, ah, onde é que está aquele dado, né? Aí vocês conseguem aproximar só para aquela camada também, tá? Quando arrasta lá e ele aparece no mapa, ele já entra na localização exata? Se o arquivo já tem a informação da projeção fotográfica, ele já vai cair exatamente. Na prática, a gente sabe que às vezes a gente pega dados que não tem, aí você vai ter que informar uma projeção correta para ele cair no lugar certo. Falar assim, ah, o lugar que eu baixei fala lá em algum lugar, a pessoa falou que é a projeção tal. Aí eu tenho que informar para o QGIS e o QGIS coloca, tá bom? Você pode fazer essa informação depois também, né? Pode, você pode trocar, pode mudar. Tem todas essas opções. É porque às vezes a gente pega dados, às vezes, ou antigos, ou que vêm de outros programas, alguma coisa, e aí a gente tem que informar esse tipo de coisa manualmente, às vezes, né? Professor. Oi. Essas fotos aqui, dá para serem tiradas também do Google Earth? Para cá? O Google Earth, ele não exporta com a projeção, sabe? Na forma de um arquivo TIF. Tem uns complementos do QGIS que fazem isso, que pegam o arquivo do Google Earth e fazem. O do Google Maps eu vou ensinar nessa aula, a colocar no fundo. Mas existe uma coisa, você pode tirar uma imagem qualquer, qualquer mapa, qualquer imagem, e aí você vai ter que georreferenciar. Falar assim, isso aqui é coordenado tal, isso aqui é coordenado tal, dá um trabalhinho. É uma coisa que a gente não vê nessa disciplina, em outras disciplinas a gente vê, mas é possível você pegar uma imagem, um mapa escaneado, uma foto de um mapa, e falar aqui a coordenada tal, a coordenada tal, esse é o sistema de coordenada, e aí o QGIS transforma isso em uma imagem georreferenciada. Mas isso assim, é um trabalho um pouco mais avançado para fazer, tá bom? Mas é possível sim, tá? Outra coisa que dá para fazer, gente, é criar grupos. Por exemplo, vocês podem selecionar as ortofotos, os arquivos TIF, e tem um botãozinho, né, aqui em cima, que é como se fosse um clipzinho, e ele vai criar um grupo e vocês dão um nome para esse grupo. Isso é interessante, que vocês podem, por exemplo, apagar a visualização ou não desse grupo inteiro de uma vez só, mover o grupo inteiro para cima e para baixo. Então, é uma maneira de vocês organizarem também, quando a gente abre, sei lá, a gente já está com 30 camadas, a gente conseguir organizar o nosso projeto também, tá? Então, tentem selecionar as ortofotos e mandar criar um grupo, por exemplo, tá? É tranquilo, não tem... Verdade. Então, vocês irem aprendendo, né, como organizar. Eu seleciono um bairro no Polígono, né? Sim. Porque eu abri a tabela, eu seleciono a tabela, aí aparece o bairro e ao contrário. Mesma coisa, eu vou mostrar para você, eu posso mostrar aqui agora também. Vamos supor que eu quero ver esse aqui, né? Sim. Tem um botãozinho aqui em cima, que está vendo que é uma setinha com um quadradinho amarelo, que é o botão de selecionar. Se eu clico num bairro, por exemplo, eu tenho que selecionar a camada aqui de bairro, aqui do lado esquerdo, aí eu clico, ele aparece aqui. se eu abrir a tabela, a tabela está aqui. Como tem muita, está em algum lugar dessa tabela. Eu já achei, já. Mas aí, aqui ó, apareceu aqui. Aí a gente sabe, isso aqui é Jordanópolis, código tal, alguma coisa assim. A gente pode selecionar vários, por exemplo. Seleciono vários aqui, aparece vários aqui. Ou então, eu posso selecionar vários aqui, e vai aparecer vários na tabela também. Tem várias opções de seleção, a gente vai trabalhar um pouco isso mais adiante também. Agora nós vamos importar uma tabela. A tabela, que é uma tabela de dados sensitários, uma linha para cada setor sensitário, mas que a gente não tem informação da localização ainda. Então, é aquela mesma coisa, mesmo de importar, só que agora vocês fizeram vetor, matriz, agora é aquela vírgulazinha. Vocês vão entender por que é uma vírgulazinha. É texto delimitado, são as tabelas. E aí, o nome do arquivo, vocês vão clicar aqui nos três pontinhos e lá, naquela pasta, dados vetoriais e tabela, tem uma pasta que se chama tabela IBGE 2010, que é um básico, que são as informações básicas de cada setor sensitário. Então, vocês podem abrir. Só para vocês lembrarem, a gente tem que marcar sem geometria. Sem geometria significa o quê? Que é uma tabela que a gente não tem informação. Porque no QGIS, uma outra coisa que a gente pode fazer é abrir uma tabela onde tem uma coluna para a latitude e outra para a longitude. se a gente falasse essa aqui é a latitude e essa é a longitude, o QGIS cria um arquivo de pontos para a gente já com essa latitude e longitude. Mas não é o que a gente vai fazer agora. A gente vai falar que não tem geometria. Se a gente tivesse, a gente escolhia coordenadas de pontos, que é uma outra coisa. quando vocês abrirem lá, vai aparecer aqui embaixo uma visualização preliminar só para vocês verem se faz sentido o que vocês estão abrindo. O professor fala o arquivo que você falou. Ele chama Básico SBC-CSD. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, documentos. Deixa eu abrir para vocês. está em vetoriais e tabela, onde vocês abriram. Só que antes vocês abriram aqui em vetoriais. Agora vocês vão abrir aqui em tabela. E tem esse Básico SBC. Só para mostrar para vocês, eu vou abrir aqui com o bloco de notas. Deixa eu ver aqui. Tem bloco de notas? Aqui, bloco de notas. Só para vocês verem por que tem uma vírgula lá no QGIS. vocês estão vendo aqui, antes de mudar para cada coluna tem uma vírgula. Vocês estão vendo? É um arquivo de texto que tem uma vírgula antes de mudar para cada coluna. Quando acaba a coluna, aí dê um enter e começa a nova linha. O QGIS ele lê isso e separa cada vírgula dessa e ele transforma em uma nova coluna. se o arquivo deixa eu mostrar aqui para vocês se a gente for abrir texto delimitado tabela básico Falei aqui para vocês a definição de geometria sem geometria CSV acho que está certinho e aí aparece aqui para vocês direitinho e a gente manda adicionar e aí ele vai criar aqui para vocês um básico esse BC que se você abrir a tabela de atributos dele vai ter todas as informações esses V2 V3 V4 são as informações que vem do IBGE do centro aqui nessa mesma pasta tem aqui o dicionário do que é cada coisa que o IBGE divulga então ele vai falar aqui para vocês cadê aqui V115 V97 V002 domicílios particulares permanentes por exemplo aí tem domicílios particulares permanentes cedidos outras coisas tem todas essas informações tá é o o o e como é que eu sei qual é se atualizar esses dados do IBGE ele aparece no no por exemplo eu abri aqui como é que eu sei que é o último por exemplo os últimos dados do IBGE esse é de 2010 porque a gente entra lá no site do IBGE vai no censo de 2010 e tem esse arquivo lá pra baixar por exemplo agora tem o mais recente ainda não soltou eles soltaram poucas coisas ainda no censo de 2022 esses dados que a gente está abrindo hoje ainda não tem pra 2022 só tem de 2010 a gente fica torcendo pra soltar o de 2022 pra gente atualizar na nossa aula né só que ainda não tem essas informações eles colocaram só umas coisas assim dados por município população etnias a origem étnica né por município não tem dados por setor censitário e essa gama de dados ainda não tem ainda tá a gente vai ter no futuro no futuro que é uma prática legal é você ter metadados que aí os metadados vão falar assim ó esse dado é referente a base de 2010 baixei do IBGE atualizado em tal lugar disponível em tal lugar aí a gente usa esses metadados no final das coisas o metadado que a gente tem é o que está aqui nessa pasta que é essa nota técnica do IBGE que é a base de informações e aí aqui está explicando tudo sobre essa base de dados né o que significa cada coisa como que foi feito né assim por diante tá não tem mas é possível se quiser pode vou mostrar para vocês aqui você pode clicar aqui ó propriedades a gente tem os metadados aqui você pode escrever um tanto de coisa e escrever texto falar palavra-chave contato link você pode fazer todos os metadados que você quiser se você quiser organizar bem o seu banco de dados e é uma prática muito legal tá a gente vai ver um pouquinho isso um pouco mais para frente no curso tá então o que eu expliquei para vocês é que essas vírgulas né às vezes a gente pega alguns dados delimitados que em vez de vírgula é ponto e vírgula por exemplo aí o que a gente tem a opção para você escolher qual que é o delimitador tudo a gente tem que entrar naquelas configurações todas lá às vezes é tab em vez de vírgula por exemplo né espaço então tudo isso a gente pode configurar naquelas opções de abrir tabela até a gente chegar na visualização que é aquela que a gente acha e considera que é correta tá já falei para vocês né abrir aquele arquivo pdf para mostrar para vocês né o que que é cada coisa né cada variável na tabela então mesma coisa você clica aqui no básico clica aqui no microlinho de tabela você vai visualizar a tabela né todo mundo conseguiu abrir a tabela conseguiram direitinho é e agora vem aquela pergunta como que a gente consegue visualizar essa unir essa tabela que a gente abriu com essas variáveis com essas informações e ligar com os nossos polígonos de setor censitário né que é o que a gente quer fazer não a gente quer juntar essas coisas então no nosso setor censitário tem uma coluna que chama cd geocódigo que é o número do setor censitário e na nossa tabela que a gente abriu agora também tem uma coluna que chama código do setor então vocês podem fazer uma junção que a gente chama de junção de banco de dados não é uma coisa só de sistema de informação geográfica todo sistema de banco de dados consegue fazer essas junções então a gente vai juntar uma tabela com a outra então eu vou mostrar para vocês a gente vai juntar essa relacionar os dois se vocês clicarem eu vou mostrar para vocês é mais fácil dentro do QG na tabela de setor censitário você clica com o botão direito tem aqui propriedades você também pode dar dois cliques nela que abre também as propriedades tá aqui tem uma opção que chama uniões que a gente vai falar pega outra tabela e une com a nossa base de dados geográficos e aí a gente pode clicar aqui no maisinho para adicionar uniões se eu baixei várias tabelas do IBGE eu posso adicionar todas elas se eu quiser então a gente pode vir aqui clicar no maisinho e falar pega a camada sei lá básico pega o código do setor e junta com o CD geocódigo e aí tem algumas opções eu vou colocar aqui eu posso falar assim eu quero que pegue só a coluna tal e tal da tabela três colunas da tabela ou então eu posso falar não, pega tudo e eu posso falar assim para cada uma dessas colunas na hora que juntar adiciona um textinho na coluna para falar assim está vindo do arquivo básico por exemplo ou a gente pode deixar no padrão também e aí ele criou a união aqui quando criou a união e a gente aplica na hora que a gente abre a tabela de atributos vocês vão notar que agora ele criou básico SBC básico SBC tudo que está escrito como básico ele ele pegou daquela tabela que a gente importou do IBGM então se a gente abre aqui um pouquinho básico SBC nome do município aí tem aqui básico SBC V001 e aí a gente consegue juntar essas duas colunas aí você poderia juntar só uma coluna então também esse básico pode que é onde eu tinha falado para você se a gente for voltar lá na edição aqui na nossa união essa daqui me mandar editar tem um botãozinho aqui de um lápis eu posso falar assim junta só a V002 aí eu clico aqui ok e aplicar por exemplo quando eu for aqui na nossa tabela aí ele vai ter só a base com o SBC B002 B002 aqui tá vendo é saber o que você quer você tem que olhar lá na tabela aqui ó na base de informação do IBGE eu quero sei lá domicílios particulares moradores média do número de moradores por domicílios aí você pode escolher né quais rendimentos isso que é esse aqui isso exatamente código do município o código do setor exatamente é tá aqui ó peraí deixa eu olhar aqui só pra confirmar com você é aqui é COD setor tá COD setor é o mesmo do CD Geocode tá mas você ah porque você tem mais de um né aqui CD Geocode B né tá o CD Geocode B é o código do bairro aí tem o código do setor que ele faz parte de um bairro que faz parte de um município que também tem um código que faz parte de uma região que também tem um código né tá tudo organizadinho por código tá se não tiver uma informação igual não dá pra ouvir é aí complica às vezes a gente tenta pelo nome mas realmente o campo é a primeira tabela aham isso e o alto é a segunda tabela isso que daí eu tenho que ver qual informação tem que é o incidente exatamente que normalmente em banco de dados a gente chama de chave primária né que é um número que já foi feito pensando nessa ideia às vezes a gente não tem mas a gente tem o nome do município a gente tenta unir pelo nome mas só cai às vezes assim o pessoal bota um hífen onde é espaço tem uma tinha uma coisa que o acento fica diferente não sei o que e aí normalmente nem sempre bate certinho tem uma forma de juntar que é mais avançada que é quando você tem duas bases espaciais você tenta juntar pela localização mas aí é um pouco mais avançado tá mas o QGIS também tem essa opção também tá pelas coordenadas tá mas é um pouco mais complicado a gente não vai fazer nessa aula tá só eu só peguei uma coisa como é que é fácil para entrar naquela tabela aqui do explicativo do IBGE tá dentro do da pasta do arquivo compactado que você descompactou na mesma pasta onde está a tabela tem um arquivo em PDF lá que é o dicionário do IBGE né o dicionário para então o IBGE na hora que você baixa ele já também coloca para você baixar o dicionário também tá beleza né depois é ok e aplicar isso ok e aplicar você tem que aplicar para fazer a junção tá mas é depois de unir como eu sei que deu certo tá você abre a tabela então você vai aqui para o setor censitário abre a tabela normalmente vai estar no máximo à direita tá vendo aqui ó básico SBC lá à direita e como a gente colocou a opção padrão que é falar básico SBC você vai ver que é uma coluna que está escrito básico SBC e o nome da coluna na tabela original a Inês teve uma dúvida interessante ela falou assim então agora eu posso apagar a minha tabela básica do meu projeto já que eu já uni não tá gente não pode porque o que vocês estão visualizando é só uma união que é uma operação de banco de dados o que diz ele está buscando a tabela a informação da tabela e mostrando na outra se você apagar a sua tabela original vai sumir das outras também tá se você quiser realmente ter um arquivo com todas as informações aí vocês teriam que fazer vocês teriam que gravar com uma outra camada então por exemplo a gente está a gente poderia clicar aqui nos setores censitários tem uma opção aqui exportar guardar elementos como é shake file né ah tá é porque faltou mostrar em que pasta que era para gravar aqui então coloca aqui setor tabela né eu mando gravar aqui pronto aí agora criou uma camada setor tabela e essa tem todas as informações tá aí você poderia apagar as outras dúvidas tá é importante isso porque depois vocês vão fazer isso nos projetos de vocês vocês podem perder as informações né então é bom você saber depois que uniu se você quiser um arquivo que realmente esteja gravado no computador com tudo você tem que exportar com essas informações tá aí pode se você quiser ou se você quiser você pode manter o tempo todo no seu projeto as duas juntas com essa união quando a gente trabalha com banco de dados muitas vezes a gente quer isso a gente quer ter dados separados que a gente pode atualizar eles e tudo ligado dinamicamente por essas uniões de banco de dados e aí se eu atualizar a tabela ele atualiza as outras automaticamente exatamente aí ele atualizaria tudo isso isso então por exemplo tinha um setor que você viu que tinha um erro e mudou lá na tabela aí ele atualiza na união o legal de banco de dados é isso se atualiza uma coisa ele atualiza tudo o restante para vocês agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante do QGIS o QGIS tem vários complementos que além desse tanto de coisa que ele tem dentro dele ainda tem uma comunidade que desenvolve complementos que são coisas que você consegue baixar e adicionar uma funcionalidade no QGIS então para dar um exemplo o INCRA o IBAMA por exemplo eles fazem complementos o QGIS para fiscalização de desmatamento o INCRA para georreferenciamento e aí eles publicam as pessoas podem baixar no QGIS e executar funções especializadas para esse tipo de coisa um complemento que nós vamos usar aqui agora vou mostrar para vocês é esse que chama Quick Map Services que ele mostra base de dados de fundo igual por exemplo Google Maps algumas outras de outros Bing Maps dados da NASA relevo essas coisas assim que são disponíveis publicamente que a gente pode colocar no fundo dos nossos mapas então tem uma vocês vão entrar no menu do QGIS que chama complementos que está aqui no QGIS complementos gerenciar e instalar complementos e aí vocês podem buscar tipo assim Quick Service está aqui e vocês mandam instalar o complemento ele vai baixar e vai instalar para vocês depois que instalou vamos ver cadê está aqui depois que vocês instalaram vai aparecer aqui no menuzinho web aqui Quick Map Services e vai ter alguns dados NASA OpenStreetMaps que a princípio são super gratuitos para aparecer é assim você vem aqui em Settings essa opção Settings tem aqui mais serviços more services para que reiniciar e a gente coloca assim Get Contributed Pack e aí quando você clica em salvar aí vai aparecer a lista toda de tudo quanto é coisa vamos um por um um por um isso vamos com calma eu passei rápido para vocês primeira coisa as pessoas que não estavam aparecendo a minha apareceu salvando o projeto e abrindo o que a gente de novo aparece aparece ótimo resolvemos essa parte está instalado abre o projeto de volta agora abre o projeto de volta isso é então vocês vão nesse caminho que está falando aqui no slide web lá no menu Quick Map Services clica em Settings que está lá e aí tem uma aba que chama More Services é a última isso nela você clica aqui embaixo Get Contributed Pack e aperta para salvar a gente vai ver aqui web Google Satellite aí ela está aqui embaixo vocês podem apagar colocar de novo né então vocês têm essa opção aí direitinho para vocês tem várias outras como os nomes dos bairros só com as ruas né aí mesmo mostrou uma coisa interessante tá gente e se você compara a osteofoto com a imagem do Google né a imagem do Google é mais recente mas ela tem um erro de deslocamento que normalmente o pessoal recomenda assim tomar cuidado na hora de georreferenciar coisa por imagem do Google Satellite né do Google Maps porque ele tem uma distorção existe distorção existe deslocamento às vezes passa eles atualizam por exemplo de um mês para o outro aí muda um pouquinho de lugar as coisas né então assim para cartografia oficial né não é tão recomendado se eu utilizar o Google Satellite né é mais para a finalidade de explorar visualizar né mas se fosse aí corrigir de forma rápida isso o do Google não se a osteofoto tivesse errada a gente consegue mas o do Google é só é uma imagem que vem de fundo a não ser que você tirasse tipo uma imagem de tela já referenciasse e tudo aí dá para fazer porque assim a gente a gente tem um convênio com o pessoal de Ribeirão Piso cartório de lá e o pessoal sempre fica nessa dúvida cartório né questão oficial e tudo até que ponto você pode usar uma imagem do Google Maps para resolver um problema de briga de limite de propriedade né então assim você tem que contratar um topógrafo para fazer você não pode falar por causa do Google Maps mas é interessante que pelo Google Maps você consegue às vezes assim ver onde está o problema que antes que de outra forma não seria visto e aí depois você tem que procurar uma fonte mais precisa para resolver o problema você consegue identificar fazer uma primeira análise exploratória da informação seria mais ou menos isso que a gente pode fazer e muitas vezes a gente usa o Google Maps mais para fim de visualização no fundo para ficar bonitinho as informações o mapa que a gente está fazendo mas sem precisão assim de calcular e dentro desses complementos tem algum que tem alguma imagem de satélite mais mais confiável já é é olha tem mas às vezes não com a com alta resolução desse jeito então a gente vai ter o que lançate né que aí vai ser tipo 30 metros do pixel né ou então o máximo acho que tem sentinel que é 20 metros mas aí assim o do rumo é quanto é tipo centímetros metros eu acho não sei eu acho que está em metro ou metro uma coisa assim então é tipo é muito diferente o que você pode fazer com um ou com o outro você pode usar o satélite de noitesat para calcular o desmatamento de uma grande área na Amazônia por exemplo funciona mas por exemplo você vê uma questão de lote dentro de um município não dá entendeu aí não tem jeito sim professor do Waze aqui tem Israel tem Estados Unidos e tem do mundo assim qual é diferente não porque provavelmente se você estiver em Israel nos Estados Unidos vai ser muito mais detalhado né o Waze de lá mas o outro é o que usa para outros lugares né tá bom é bom então continuando então dados matriciais tá gente agora nós vamos entrar um pouco nessa aba propriedades que vocês já editaram a união né por exemplo se a gente entrar num dado matricial de rasta por exemplo a foto foto a gente tem duas opções aqui que são simbologia então você clica em com o botão direito em cima de uma camada rasta vai em propriedades né vai abrir todas essas opções tem muitas na aula sobre censureamento remoto a gente vai trabalhar mais é mais para vocês verem que existe assim tem uma opção por exemplo fala multibanda porque a camada de uma visual né ele na verdade são três camadas uma é o azul a outra é o verde a outra é o vermelho na hora que eles combinam a gente vê essa camada com todas as cores né e aí eles falam assim ó o pixel da camada tal vai de 14 a 244 13 a 44 dá para fazer vários ajustes mas a gente não vai fazer agora mais ou menos da 8 a 244 isso não tem problema que é o mínimo é 8 e o máximo 244 na aula de censureamento remoto a gente vai explorar isso tudo eu só estou mostrando para vocês para vocês saberem que a gente pode brincar com a forma de visualizar e aqui embaixo para aumentar o brilho contraste saturação né para mudar se eu quero que fique mais claro mais escuro e aí dá para brincar um pouquinho com isso da mesma forma se vocês forem no de baixo que é o transparência vocês podem colocar transparência por exemplo eu quero que fique um grau de transparência para ver as outras camadas que estão por baixo por exemplo e aí a gente consegue brincar um pouco com essa sobreposição de camadas semi-transparentes né só para vocês conhecerem mas não precisa preocupar com isso não tá gente da mesma forma pontos linhas e polígonos também tem opções de visualização então se vocês entrarem por exemplo em alguma das camadas de pontos tipo que tem aí equipamentos públicos de saúde né que vocês abriram vocês podem entrar nas propriedades e aí entrar na simbologia então aqui vai ter assim um tanto de opções de visualização desde a cor do ponto né tamanho do ponto por exemplo se vocês querem né que seja ponto ou seja tipo um símbolo né que dá para rolar um tanto de símbolo diferente isso assim isso é só a primeira aproximação tá gente se vocês clicarem aqui em marcador simples ou derem dois cliques ali vai aparecer mais um tanto de outras opções né dá para brincar muito assim de ver que era um quadradinho com o contorno com o contorno de uma cor interior de outra cor dá para fazer um tanto de coisa diferente tá infelizmente não vai dar para a gente brincar muito por causa de tempo eu só estou mostrando os caminhos para vocês e depois na hora de fazer o projeto de vocês vocês brincam mais na visualização tá todo mundo conseguiu entrar na simbologia de ponto né ver que tem as opções né bom deixa eu ver aqui de linha de linha a gente não tem eu não abri nenhum dado de linha para vocês mas também linha também estaria espessura da linha cor né ser tracejado também várias opções também que daria para fazer de polígono tem vocês tem dados vetoriais aí de setor e bairro né então tentem clicar com o botão direito em alguma camada de polígono e abrir a simbologia também vocês podem mudar a cor vocês podem clicar aqui dentro do preenchimento simples e vai abrir outras informações vocês podem fazer rachurado né fazer ou então só mudar a linha e ficar o interior ser o interior ser tipo sem cor se você quisesse ver só o limite dos setores sensitários com a imagem de satélite no fundo por exemplo né daria para fazer dessa maneira então tem várias opções para vocês brincarem com a visualização tá também de novo a gente não vai explorar muito nessa aula mas só para vocês saberem os caminhos para vocês brincarem depois vocês mesmos com calma tá bom e agora quando a gente tem um atributo e a gente quer colorir o nosso mapa de acordo com os atributos vocês já juntaram né os dados do IBGE com os setores sensitários se a gente quisesse por exemplo colorir pela população por exemplo colocasse né população mais populoso menos populoso numa gradação de cores então o que a gente faz a gente vai no a gente vai na simbologia e aí antes na simbologia estava escrito símbolo simples aqui em cima tá vendo simbolo simples mas incompramada isso olha pode ser eu não sei se na de bairro já tem um dado de população eu acho que tem se vocês olharem tem né então clica com o botão direito na camada de bairros vai em simbologia e aí vocês vão ter que mudar aqui pra graduado aqui vocês vão ter que mudar pra população vocês vão ter que escolher qual coluna que tem a informação que vocês vão usar como base pra colorir o mapa de vocês e aí vocês vão escolher sei lá gradiente de cores né pode escolher do mais claro até o mais escuro tem várias opções também e normalmente a gente tem que clicar aqui em classificar escolher o número de classes né eu quero que seja cinco níveis de cinco níveis de de cores por exemplo né e aí a gente clica aqui em classificar e escolhe um método de intervalo que eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês tá mas por enquanto deixa o intervalo igual que é tipo assim se é zero a mil mil a dois mil dois mil a três mil né pra ficar cada classe tem o mesmo intervalo entre o mínimo e o máximo tá e aí a gente manda aplicar tá então eu posso até mostrar aqui no que diz se vocês quiserem a gente chega aqui nos bairros né propriedades simbologia graduado população escolhe sei lá intervalo igual né classificado aqui e manda aplicar aí vai aparecer as cores aqui pra vocês se vocês quisessem mudar uma outra cor diferente né tipo ah eu quero que seja sei lá esse aqui né se virir sei lá aí aparece uma outra classe aqui uma outra graduação vocês vão ver aqui do lado né a legenda direitinho de cada classe tá gente alguns de vocês tiveram essa dúvida vou mostrar aqui pra vocês gente ó aqui ó tem uma setinha aqui embaixo que a gente esconde e apaga a legenda tá se alguém não conseguiu ver a legenda é só clicar do lado que aparece tá tipo uma setinha que tem aqui do lado do bairro tipo aí você pode abrir ou não igual aqui também nas imagens de satélite a gente pode fazer assim pra ficar mais fácil a visualização né e a gente abre só o que a gente quer investigar né vocês fizeram de intervalo igual né que é esse que é o limite de uma a quantidade de uma classe se é uma a 2.500 ou 2.500 a 5.000 né agora eu queria que a gente vai testar outros eu só vou explicar pra vocês tem por exemplo intervalos iguais com esse que vocês fizeram tem esse de quantil que é o seguinte o número de polígonos de cada classe que vai ser igual porque as vezes a gente faz assim classes intervalos iguais igual vocês colocaram as vezes vai ter só um polígono que tem um valor muito alto quase todos os outros com valor muito baixo por exemplo né quando a gente coloca quantil o nosso mapa vai ficar todo colorido porque com certeza vai ter a mesma quantidade de polígonos de cada classe então é uma maneira de classificar também o outro que é o natural breaks ele tenta falar assim ele tenta achar agrupamentos ó tem um grupo de municípios não de bairros que tem uma uma que tem uma população mais ou menos semelhante então agrupam eles numa classe no mapa aí tem um grupo que tem já é por exemplo mais da área rural vai ser um grupo talvez e a área urbana né a área central vai ser um outro grupo a periferia vai ser um outro grupo e aí ele vai tentar diferenciar assim tá tem o standard deviation que ele é uma relação estatística que é a distância em relação à média né então ele vai tentar ver assim em relação a distância em relação à média tenta agrupar tenta criar o desvio padrão que é um valor estatístico né e usa isso pra classificar as classes e tem esse pretty breaks né que ele é que fala é números bonitinhos né porque as vezes quando a gente faz esses outros aparece assim a classe vai até 2.553 pessoas né o pretty breaks ele dá um número redondo né 2.500 3.000 5.000 né pra ficar mais fácil e além disso gente vocês também podem editar tá então por exemplo vocês colocaram aqui se vocês quisessem clicar aqui e falar assim ó muda de 25.306 pra 25.000 daria vocês poderiam clicar aqui e editar ou editar o que vai aparecer na legenda escrever aqui por exemplo do lado do habitante sei lá ou colocar aqui alguma outra coisa sim provavelmente não vai fazer diferença quase nenhuma mas é como você escolheu intervalos iguais ele pega o máximo e o mínimo e divide entendeu quando a gente coloca um número redondo é mais fácil pra pessoa que tá lendo o mapa fica mais fácil de memorizar na cabeça que é 25.000 né que é 25.300 e alguma coisa entendeu é mais por uma questão de leitura de facilidade de leitura e a classe também né se você tiver cores muito próximas às vezes fica ruim de visualizar exatamente aí você pode diminuir o número de classes sim inclusive você pode clicar aqui e mudar a cor também se quiser porque diz ele tem muitas opções de mudar a legenda então vocês podem clicar eu quero que esse aqui fique um pouquinho mais escuro um pouquinho mais claro aí você pode clicar lá e mudar mesma coisa então assim muitas opções a gente não vai conseguir ver todas mas assim dá pra brincar bastante e fazer mapas muito bonitos né baseado nessas diferenças então eu vou pedir assim só pra vocês verem se vocês quiserem reclassificar como quantil quebras naturais o de vocês é só ir lá na simbologia mudar o método e mandar aplicar pra vocês verem como que muda né então por exemplo quando mudou o que eu falei pra vocês quantil tinha só um município na última classe não um bairro na última classe quando colocou quantil um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete então tem sete bairros em cada classe então muda né a forma de visualizar quebras naturais aí já ficou o meio do caminho entre o intervalo igual e o quantil então assim lógico gente isso assim tem um livro que chama como mentir com mapas que ele fala você consegue comunicar o que você quiser mudando as classes a comunicação a mensagem que você passa às vezes muda completamente se você muda o método de classificação né então assim você tem que usar de maneira também crítica também e interpretar de maneira crítica pra pensar nisso sempre é bom dar uma olhadinha no qual que é o valor que está escrito né porque às vezes assim muda umas classes muda pouquinho por pouquinho a última classe vai até tipo um milhão de habitantes um bairro com um milhão de habitantes e os outros quase com a mesma quantidade já é então tem que tomar um pouco de cuidado com essas classificações tá então aqui também o standard deviation quando usou classificou todos quase a mesma coisa não adianta adiantar em nada não ajudou em nada mas o pretty breaks aqui ó 1 a 20 mil 20 a 40 mil né pra ficar os números bonitinhos igual eu tinha falado pra vocês tá